Olá, muito bem-vindo a mais um podcast aqui da We Believe, podcast que ajuda a sua empresa a ter mais lucro. Eu sou Conrado Adolfo, fundador da We Believe. Olá, eu sou a Renata Pontes, CEO da We Believe. E a nossa convidada de hoje, que é a... Cris Bonfigliore. Cris Bonfigliore, da empresa... Eu sou do Merak Studio. Merak Studio. Merak Studio Corpo em Movimento é o sobrenome aí da escola. Que é uma escola de... É uma escola de balé. Balé clássico. E de onde? De São Paulo Capital. Legal. A gente tá em São Paulo Capital. Então, muito bom. Você tem, você tava contando aqui pra gente aqui antes. Você tem um CNPJ há 10 anos. Isso. E tem a empresa há 6 anos. Exatamente. Então, você tem um estúdio há 6 anos. E você é bailarina. Sim, sou bailarina. Estudei de pequena. Fui até os 13 anos fazendo balé. Tive um pequeno... Acho que uma pequena desilusão ali com 13 anos um problema de uma apresentação. E também aconteceu... Nesse meio do caminho aconteceu questões financeiras, de família. Acabei não dando continuidade. E aí, depois, voltei a fazer balé na faculdade. Então, quando eu fui fazer faculdade em Botucatu, nada a ver com a área. Você teve o que de faculdade? Eu sou bióloga de formação. Fui ciências biológicas. E aí, voltei lá. Era uma coisa que eu precisava fazer. Queria fazer uma atividade diferente. Acabei achando uma escola. Voltei. E no ano seguinte que eu voltei ali. Estava com 18 anos, mais ou menos. Você falou pouco tempo. Foi. É, 5 anos parada. E aí, a própria escola me chamou para já auxiliar algumas turmas. E ali, eu já me encantei. Eu falei, não, é isso que eu quero. Sempre gostei de dançar. E outra coisa. Como você fez balé desde pequena, o teu corpo foi formado no balé. Sim. Então, tipo, memória mecânica faz quando... Provavelmente, na primeira aula, quando você começou a dançar, a professora falou, cara, essa mulher dação, acho que eu. É, já peguei muito rápido, assim. Evolui muito rápido de novo, né? O corpo já estava dentro ali. Então, daí foi seguindo, assim. Finalizei a faculdade, mas só para finalizar mesmo. Apesar de que todo mundo fala, ah, mas você gastou um tempo aí estudando. Eu falei, não. Hoje em dia, eu uso muito. Porque a gente aprende. Dentro da biologia, a gente acaba aprendendo a parte de biomecânica, de anatomia. Isso tudo eu uso hoje em dia, né? Então, isso fez sentido para mim. Mas eu terminei a faculdade porque eu precisava terminar o compromisso que eu tinha feito ali. Então, eu finalizei, mas já dando aula. E aí, ainda fiquei mais um ano em Botucatu mesmo, não estando mais dando aula. Estudando, já tinha finalizado a faculdade, ainda fiquei um ano trabalhando lá. Porque depois que eu comecei a auxiliar, no ano seguinte já fui efetivada como professora. E aí, fiquei. E aí, falei, não, é isso mesmo que eu quero. E aí, depois fui me aprofundar, né? Fui fazer pós-graduação em dança e seguir nesse caminho mesmo. Você falou uma coisa que me revelou um traço teu, que é, eu precisava terminar o compromisso que eu tinha feito ali. Ou seja, quando você coloca uma coisa na cabeça que você vai fazer, você tem que terminar o compromisso. Você tem que ir até o final. Até não ter mais nenhuma possibilidade de você continuar. É. É uma coisa assim, pra mim, se eu assumir o compromisso, eu vou terminar. Então, independente se tá, não tá 100% como eu queria, ótimo, do jeito que eu queria, feliz do jeito que eu queria, mas eu vou terminar aquele compromisso, porque é pra mim, pra assumir. Eu acabei, finalizei, e agora vamos seguir. Aí, vamos fazer outra coisa, que foi o que me dava mais prazer, que era dançar, por exemplo. É verdade. Mas isso tem um lado bom e tem um lado ruim. Sim. A rigidez. Sim. Porque a rigidez, o lado bom é, cara, eu vou continuar, eu vou ter consistência e eu vou fazer esse negócio funcionar. O lado ruim é a falta de flexibilidade. Isso aí, num negócio, a flexibilidade do negócio, ela é essencial. E é o dono do negócio que tem que saber quando que ele tem que ser flexível e quando que ele tem que ser rígido. E aí é que é o problema. O problema não é ser rígido ou flexível, o problema é saber quando, onde que tá o ponto ideal ali pra mudar o dial, né? É o ponto de mudança. Exatamente. Isso daí. E a inflexibilidade pode fazer você demorar a tomar decisão também. Isso. E aí o timing passa. Na pandemia, por exemplo, a gente viu, quem demorou demais a tomar decisão, cara, o negócio quebrou, não mudou rápido, né? Isso vem muito também das características do balé clássico, né? Essa coisa de dar disciplina, né? E aí a gente trabalha muito essa coisa e às vezes, realmente, a gente tem que aprender a dosar. Porque tem um momento que você vai lá e vai cumprir o que você determinou de fazer, mas tem horas que você tem que, talvez, desviar ali, tem uma pedra no caminho, você vai ter que desviar o caminho pra voltar e seguir no objetivo que você tava, né? E daí você começou a ser professora da escola que você foi lá fazer, um ano depois já era professora. Você ficou quanto tempo dando aula? Eu tô há 17 anos dando aula. Não, não, desculpa. Nessa escola. Ah, nessa escola, eu fiquei lá, eu fiquei, foram uns quatro anos em Botucatu, dando aula nessa escola em Botucatu. Aí eu vim pra São Paulo, voltei pra São Paulo em 2010, pra continuar meus estudos, na verdade, na área artística mesmo. Fui, sou formada em teatro musical também. Então, voltei pra cá pra estudar isso. Em 2010. Em 2010 você voltou? Voltei. Tá. E aí, em 2010, cheguei aqui, já mandei currículo e já fui pra dar aula em outras escolas. Eu cheguei de 2010, mais ou menos em março, abril de 2010, já tava com três escolas, dando aula em três escolas em São Paulo. E aí teve, enfim, segui. Dando aula e teve uma época que eu cheguei a estar em 10, 11 escolas. 10 escolas? É, pingava cada dia. Era cada dia no lugar. A logística disso? Era bem maluco. Em São Paulo? Era uma vida meio insana. Em São Paulo? Eu falo que hoje em dia eu não faria, não. Mas era bem insano mesmo. Cada dia tava, cada dia não, às vezes no mesmo dia tava em duas escolas. Tinha que ir pra duas escolas. É, e eu lembro quando eu dava aula em um cursinho, era assim também. Antes de ter o cursinho, na verdade, é depois, né? Que eu quebrei e tal, aí eu comecei a dar aula. Você ia pingando. A gente fala exatamente isso. Eu ia pingando de cidade em cidade, assim. Ia pingando e fazia, tipo, 200 quilômetros pingando, assim, e voltava. É isso mesmo. E você começou a dar aula, continuou dando aula, numa dada hora você resolveu abrir a sua própria escola. Por quê? Na verdade, eu acabei entrando pra uma empresa, né? E comecei a crescer muito ali na empresa e pegar... Na verdade, é uma empresa que prestava serviço pras escolas de educação básica em São Paulo, que ainda presta. Prestava serviço em aulas de balé? Na verdade, eles prestam serviço tanto com a parte cultural, então pega a parte de aulas de balé, jazz, música, circo, teatro, quanto a parte esportiva também. Mas os donos têm um enfoque na parte... eram formados em educação física, então o foco deles era na parte esportiva. Mas eles tinham ali uma coordenadora que trabalhava a parte de dança, que na verdade era mais o enfoque do balé na época. E entrei lá trabalhando com eles em 2011. E aí fui crescendo ali, a coordenadora acabou saindo... Em 2011? A coordenadora acabou saindo e eu assumi como coordenadora. Ela saiu em 2005, 2015, aí em 2016 eu assumi como coordenadora dessa parte mais... Do balé, na verdade. Começou como só a parte do balé. Em 2018 eu assumi a parte coordenação artística. Então toda a parte artística estava sobre o meu comando ali. Você me perguntou um negócio. Por que você acha que você entrou na escola anterior? Em um ano você era professora, você entrou nessa empresa e em pouco tempo você se tornou coordenadora e depois coordenadora da parte artística. Por que você acha? Eu me enxergo como uma questão de senso de dono. Eu tinha isso muito forte. Eu estava trabalhando dentro de uma empresa que não era minha, mas para mim eu trabalhava como se a empresa fosse minha. É verdade. Mas tem muita gente que tem senso de dono que você tem que falar para o cara. Não, tenha menos senso de dono que você está fazendo besteira. Siga um pouquinho mais as regras para você estar fazendo bobagem. Então eu acho que tem as duas coisas. Não é só ter o senso de dono. Porque é aquela história do, como é que fala, do burro motivado. É aquela pessoa que ela tem muita iniciativa, mas que ela não faz as coisas certas. Não funciona. Eu não lembro a frase, mas a pessoa tem muita iniciativa, mas ela não tem técnica, ela só faz bobagem. Ela não tem competência e tal. Então por que você acha? Eu vou perguntar de novo. O que você entrou e rapidamente você estava em uma função de liderança? Olha, é difícil até para eu pensar com calma nisso. Mas assim, eu sou uma pessoa, eu gosto de liderar as pessoas. Isso eu gosto. Isso é assim, inclusive agora com a minha escola, eu sei o quanto que eu gosto de liderar pessoas. Então isso já é forte para mim. Sempre foi. Mas eu acho que também a questão de estar buscando, de ir atrás e estudar, enfim. Eu acho que tudo isso engloba e eu acho que foi um start para estar crescendo rápido. Eles viram o quanto eu tinha de conhecimento também. Que eu estudava e ia atrás e trazia coisas novas para a empresa. Assim, não impunha nessa coisa de tomar iniciativa sem pensar. Eu falava para eles, olha, que tal a gente fazer assim? O que vocês acham dessa ideia? E aí eles foram percebendo o quanto que eu me engajava e o quanto eu estava estudando para fazer uma coisa crescer. E não era de qualquer jeito. Eu queria, tinha um objetivo lá na frente, né? Legal. Bacana, bacana. Daí você, em 2011, você entrou lá. Fui ficando, fui ficando. E aí em 2013 eu já abri o CNPJ. Então eu tinha, a partir de 2013. Foi rápido. Foi rápido. Eu já resolvi ter um CNPJ, já tinha o nome da escola. Eu queria, já tinha essa vontade de ter uma escola. Mas não tinha, tinha receio, tinha medo de meter as caras e fazer sozinha. Então eu falei, não, então vou abrir o CNPJ porque já era um passo. Para mim, na minha cabeça já era um passo de ter a empresa. Mas ainda segurei muito. Eu realmente abri fisicamente o meu espaço em 2017. Quatro anos depois. Então, quer dizer, você começou em 2011 e em 2017 você abriu fisicamente. Então você ficou aí seis anos trabalhando na empresa e aí você foi abrir o espaço. Só que você não saiu. Não. Aí eu continuei. Então eu abri em 2017 a escola também. Eu falo que foi a primeira vaquinha jogada do precipício que minha mãe empurrou a vaquinha do precipício. Ela falou assim, não, está na hora. Você não tem mais que ficar. Você tem condições de abrir o seu próprio espaço. E aí acabei, no final de 2016, comecei a procurar lugar. Começo de 2017, abri a escola. E aí, mas eu falei assim, não, por enquanto eu não sei como é que vai rolar a empresa. Então, vou me segurar ainda na outra. Então, fiquei trabalhando nos dois. Só que assim... E no início é isso mesmo, né? Porque se você tem dinheiro, cara, vou trabalhar, pegar o dinheiro e vou investir na outra. É, era isso. O que eu recebia, eu investia na escola. Era desse jeito mesmo. E assim, foi possível caminhar desse jeito, mas ao mesmo tempo eu praticamente não dava atenção para onde que eu queria mesmo, que era crescer a escola. Então, eu estava 90% do tempo dando aula nas outras escolas e 10% do tempo dentro da minha escola. Então, e isso foi sendo seguido, de 2017 até 2021. Foi nesse caminhar, assim, de... Dez anos. Então, durante dez anos você ficou nessa empresa. E em 2017, 2013, você abriu o CNPJ. Em 2017, você abriu o espaço físico. E até 2021. Isso. Quer dizer, com três anos de... Três anos, 2017, né? Dez anos, de nove, vinte, vinte... É quatro anos. Com quatro anos de espaço físico, já espaço físico, e você aí trabalhando nas duas, na tua empresa, na outra empresa, é que aí, o que aconteceu? Daí eu decidi que não dava mais. Muito por conta da pandemia, né? E se não tivesse tido pandemia? Talvez eu tivesse ainda ficado ali, se não tivesse alguém pra me empurrar de novo. Eu acho que eu tenho essa coisa, assim, eu sempre sou... E quem que te empurrou? Minha mãe. Sempre. A tua mãe tem um papel muito importante. Muito. Muito forte. Sempre. Assim, meus pais, na verdade, eles sempre me apoiaram em tudo. Tanto essa decisão de quando eu falei, não, eu não vou seguir na biologia, vou mudar pra dança. Mas, peraí, apoiar é uma coisa. Apoio é, eu confio em você, minha filha. Pode ir que eu confio. A outra coisa é, vai! É, isso é um perfil da minha mãe, assim, o apoio dos dois, né? Mas o perfil da minha mãe é de, tipo, vai, não chega, tá na hora, sabe? E ela, e essa foi a outra vez, que ela falou, não, agora não dá mais pra você ficar desse jeito. Você tá sofrendo aí, né? Porque a gente, com a pandemia, acabou meio que o negócio foi reduzindo de 120 alunos que eu tinha, mais ou menos, sobre a minha responsabilidade, a gente caiu aí pra 20 e tantos. Na pandemia. Então, assim, foi um... Nessa empresa, né? É, na empresa. Então, assim, foi um sofrimento de ver aquilo que não, né, voltando tudo até pra trás e aí não tava mais bacana. E eu precisava dar um foco aonde que eu queria, que era crescer a escola. E aí eu comecei a perceber, a pandemia me fez perceber o quanto que eu dava atenção pra todas as outras pessoas e não tava dando atenção pra mim, né? Então, isso foi um momento, assim, bom de reflexão, de ver o quanto eu precisava olhar pras coisas que eu queria, pros meus objetivos. Porque você tem muito mais facilidade de firmar um compromisso com as outras pessoas do que firmar um compromisso com você. Porque é fácil a outra pessoa falar, ó, vamos firmar o compromisso? Porque é parte da outra pessoa. Aí você fala, vamos. E a partir do momento que você falou, acabou. Você escreveu com sangue ali. Só que você não pede pra você mesmo. Vamos firmar o compromisso? Vamos! Não tem essa conversa aí dentro. Não. É, isso é verdade. Mas depende, por exemplo, que nem na questão da faculdade foi um compromisso comigo mesmo. Nessa questão foi. Mas são poucas as vezes. Normalmente não é. Mas com o outro mesmo. Eu tenho essa coisa do relacional muito forte. Então, eu acabo... Quando eu assumir com a pessoa, eu vou lá e vou cumprir. Ok. Chegou em 2021. Sua mãe falou, vai. E aí você, de fato, ficou só na empresa. É, na verdade, eu fiquei lá na escola, na minha escola. Mas ainda... Isso é a sua empresa, né? É, na minha empresa. Mas ainda dando aula pra uma única escola deles. E... 2022. Aí, final de 2022, a escola finalizou o contrato com eles. Não queria mais, mas queria me contratar. Como PJ. Aí eu falei, não. Essa era a oportunidade que eu tinha pra falar. Chega. Agora, acabou mesmo. Porque eu falei, não. Não quero mais. E assim, se fosse pra me contratar como PJ, teria que ser um valor muito maior. Porque aí a gente já começa a criar a cabeça de empresário, né? Você olha e começa a fazer conta. Você não tá mais não com a cabeça ali de contar o valor e fazer a continha básica. Não, eu tenho outras demandas por trás. Então, eu falei, não. Fiz a conta, passei, não queriam daquele formato. Falei, era essa oportunidade que eu tinha pra seguir e seguir mesmo só na minha escola. Então, a partir desse começo, desse ano de 2023, que eu realmente estou pra minha escola. Esse ano? Esse ano. Super recente. Ano passado, ainda, 2022, ainda ficava, assim, era bem menos. Aí já tava 90% na minha. Não vendo mais. 80% na minha e 20% indo pra outra escola. Mas agora, esse ano, é 100%. 100%. E depois que você começou a focar 100% na nossa escola, o que que mudou? Primeiro prazer de chegar lá. É a primeira coisa. De chegar na... Todo dia de manhã, sorrindo. Porque eu chegava lá e falava... Parecia que eu chegava morrendo na escola. Até 2019, 2020, era isso. Era um sofrimento ir pra lá. Eu não tinha prazer. Tinha um espaço físico, mas eu falava, gente, como assim? Não gosto de vir pra cá. E hoje em dia, todo dia, chegar feliz. Às vezes eu chego sozinha, eu falo com as paredes lá também. E eu dou bom dia até pro invisível lá. Porque eu tô feliz chegando na escola. Então, eu acho que essa é a primeira coisa que mudou, assim. E outra que agora a gente vê o crescimento, né? Porque antes não tinha nem como pensar em crescer. Porque não tava dando foco. Tava com totalmente... Tudo que você põe em foco, cresce. Onde o foco expande. É isso aí. Onde você foco expande. Muito bom. Então, quer dizer, eu não sabia que você tinha, só agora, nisso desse ano, 2023, que você tinha, de fato, migrado full time pra escola. Você ainda tava dividida ainda. E você está no Outlier há quase dois anos. Sim. Então, quer dizer, você entrou no final de 2021. que foi quando você saiu da empresa e ficou 80% do tempo na tua empresa. Aí você entrou no Outlier. Sim. Ainda demorou. Então, quer dizer, a decisão de sair dessa empresa fez com que você migrasse pra tua escola de vez, né? 80% pelo menos. E quando você chegou lá, porque você... Mas, de alguma maneira, ela tinha algum apego emocional com a empresa anterior que não permitia que ela tomasse essa decisão. É essa coisa do relacional, né? Como eu trabalhei com eles 12 anos, era muito tempo, né? 11 anos. E aí criou-se um vínculo muito forte, né? E essa coisa do senso de dono, pra mim, eu era uma parte ali, eu tinha alguma coisa que era... Mesmo não estando como sócia deles, né? Só você achava isso. Oi? Só você achava isso. Não. Na verdade, assim, eles também foram, eram muito... Sempre foram, assim, um dos sócios, eu falo que ele até é um pai hoje em dia. Ele fica preocupado, ele pergunta, ele liga. Então, assim, criou-se um vínculo. Mas o teu nome não estava no contrato. Não, meu nome não estava no contrato. Então. É. Mas o vínculo ficou muito grande. Então, por isso, essa dificuldade de se desligar, assim, de uma vez. Foi homeopaticamente, mas... Eu já te contei a história da jangada? Não sei. Eu acho que eu já. Vou contar aqui pra quem está escutando ou ouvir. Você está no meio da floresta, andando no meio da floresta. E aí você encontra um rio. Um rio muito caudaloso. Muito caudaloso. Você tem que passar pro outro lado do rio, até a outra margem. E aí você olha e fala, cara, eu não vou conseguir atravessar esse rio nadando. Vou morrer no meio do caminho. Eu vou ter que construir uma jangada. E aí você volta pro meio da floresta, muito larga, né? Um rio muito caudaloso, com uma margem, uma extensão muito larga. Você volta pro meio da floresta, corta cipó, corta madeira, corta tronco. E fica ali umas duas semanas, sol a sol, fazendo uma jangada. E aí você faz uma baita jangada. Uma baita, você já faz ali perto da margem do rio, uma baita jangada bacana mesmo. E aí uma dada hora, você, legal, a jangada tá pronta, você empurra a jangada pro rio, sobe em cima da jangada e vai remando na jangada. Vai se equilibrando na jangada e vai, de pouquinho em pouquinho, você vai chegando mais próximo da outra margem. Mas demora, porque é muito largo. Uns 40 minutos de navegação, você consegue chegar do outro lado. E aí você pula, você puxa um pouquinho a jangada ali pra areiazinha ali do rio. Caramba, consegui atravessar o rio. Aí você começa a andar de novo na floresta. Você dá o primeiro passo e você pensa, cara, e a jangada? A jangada me ajudou tanto. Naquele momento ali que eu tava precisando atravessar aquele rio, eu não ia conseguir atravessar sozinha. Eu vou levar a jangada comigo. Ué? Não vou deixar a jangada aqui? Claro. Que lógico. Você pega uma corda, amarra a jangada e vai carregando a jangada. Aquele período que você faria em 5 minutos, você faz em 5 horas. E sempre que eu conto essa história, eu pergunto. Quantas jangadas a gente não fica carregando na nossa vida? Cara, acabou. Seja muito grato pela jangada. E deixa ela no lugar onde ela tem que estar, que é perto do rio. E agora é floresta. Cara, é outra fase da vida. Agora você tem que se livrar de cipó, você tem que se livrar de cobre. Outros desafios. A jangada não vai te ajudar mais. Então, por isso que eu falo da rigidez e da flexibilidade. A flexibilidade é você saber que horas que você larga a jangada. Você não podia largá-la no meio do rio. Não dava, você ia morrer. Mas depois que você atravessou o rio... Já dá. Já dá. Não é verdade? Já dá. Deixa a jangada e continua o seu caminho. Algumas vezes a gente demora demais para deixar a jangada. A gente fica carregando a jangada durante muito tempo. E isso atrasa, isso bloqueia. Só que o ponto é, daqui a 50 anos, onde você está vai fazer diferença. Mas o que você teve que largar de jangada para chegar até lá, cara, não vai fazer mais nenhuma diferença. Onde você está vai fazer diferença. Mas o que você teve que largar não vai fazer mais diferença. Acabou. Meu, já ficou no passado já. Mas o teu presente vai fazer diferença. Estou lembrando dessa história agora. A história da jangada. Fez todo sentido, é isso. É isso. A gente se agarra numa coisa que talvez naquele momento já tinha cumprido a sua missão naquele momento. É isso aí. Seu papel. Você exercitou a sua liderança, você exercitou a cabeça de dono. Tudo aquilo te preparou para você ter a tua empresa? Com certeza. Aí você, 2021, você... A Renata está pensando nas jangadas. Eu sou jangada. A Renata está pensando nas jangadas. É, também tem as minhas. Fico pensando também. 2021, em 2023, você, de fato, você vai para a escola. Você fica lá full time na escola. Acho que tem dois pontos que a gente sempre fala dos nossos clientes lá, dos outliers e... We Minds, etc. Que existem duas grandes mudanças. A mudança financeira, técnica financeira, negócio. E a mudança como empresário. Entendeu o que que faz? Mindset. Mindset. O que eu fico imaginando é, em 2021, eu fico imaginando você que dedicava 10% do tempo à tua escola e você não gostava de estar lá. Porque, por exemplo, você estava cansadíssima do dia de trabalho. E, de repente, você chega no lugar e fala. Bom, agora é comigo. Aí você se pergunta. O que que eu faço? O que que o dono faz? E tem um outro ponto aí também. A hora que ela... Quando ela estava com o pé em cada local, com o pé em cada lado da margem do rio. Ela, antes ela trabalhava numa escola, onde ela tinha um certo conforto das coisas estarem prontas. Tinha estrutura. É, a estrutura estava pronta. A estrutura estava pronta. Não tinha que se preocupar com o administrativo. Não tinha que se preocupar com a contabilidade. Não tinha que se preocupar com a aquisição de alunos. Não tinha que se preocupar com nada disso. Sua preocupação era única e exclusivamente dar aula, que deve ser a sua paixão. Sim. Dançar. Dar aula e manter os alunos. Então, era justamente a parte operacional total, né? De dar aula. Aí, a hora que você chegava... Aí, você saía desse mundo onde você estava se dedicando apenas ao que te dá prazer. E chegava na sua escola, você tinha que cuidar da contabilidade, cuidar da administração, abrir, ver se está limpo, se não está. Reclamação de aluno, aquisição de aluno e cancelamento. É um choque total, né? De realidade. Porque não era isso que eu estava preparada para fazer. É, mas não tem como funcionar se você não focar só no lugar. Porque senão, você vai ter foco só no problema. Você não vai ter prazer nisso. É isso aí. Eu me lembro que quando eu dava aula em cursinho, eu resolvi montar um cursinho. Cara, para mim, ter um cursinho era dar aula. Dar aula. Tipo, ué, o que mais? O que mais vai ter? É um cursinho da aula. Eu vou lá e dou aula. Acabou. O restante é perfumaria, né? O restante é... E, na verdade, o restante era os outros 99%. Era o que fazia e precisava dar certo. Eu não sabia disso. Pode falar. E você chegou lá. E aí? Bom, aí eu era justamente por conta de ter decidido que eu ia fazer isso. Falei, não, o Outlier vai ser agora o meu norte. Porque eu preciso começar a entender esse idioma aí. Porque, enfim, tinha muita coisa para aprender. Na época, o Outlier custava 15 mil, né? Era. E você, a tua empresa faturava quanto? A minha empresa, a escola, né? A escola. A escola estava no final de 2021 para 2022, 2 mil e pouco. Chegava a 3 mil, às vezes, dependendo. 2 mil e pouco, não pagava o Outlier. Não. Não pagava. Então, você teve que tradir as suas reservas. Lá do dia que você guardou, dando aula para um monte de gente. Reservas, mãe-trocínio também, né? Mãe-trocínio também, lógico, exatamente. Ela empurra, mas ela também ajuda, né? Ela fala, vai, mas ela também, nessa questão, ela... Você entrou no Outlier, para quem não sabe, que o Outlier é um programa que a gente tem, que tem atualmente lá quase 600 empresas ativas, né? Que lá que a gente... Que aí tem aula, tem um consultor que ajuda, que vai acompanhando em marketing e vendas para começar a estruturar processos e tal. Então, é uma comunidade de empresários que a gente tem. E quando você entrou no Outlier, cara, é um vocabulário novo, é um idioma novo. Você entrou lá, começou a ouvir falar de vendas, de CAC, de objeção, de CPL, de como que você cuida do financeiro. Como é que você... Como é que foi esse início ali? Eu tinha feito a imersão 8Ps em 2019. Já tinha dado um choque. Já tinha feito a imersão. Tinha dado um choque já na minha cabeça, porque eu entrei, assim, não entendi nada. Foi muito legal, mas não consegui muita coisa, não consegui colocar em prática. Para mim, era um idioma, assim, tinha falado japonês comigo e eu não tinha entendido. Aí eu falei, não, mas eu preciso voltar nisso. Então, por isso que aí eu decidi entrar para o Outlier mesmo. Falei, não, agora eu vou ter que entender. Ou vai, ou vai. E aí, os primeiros meses foi bem difícil, assim, até engrenar, mas eu falei, não, eu vou me dedicar e vou fazer. Então, o que a Poli falava para fazer, eu e ela, no meu tempo, logicamente, por conta de também estar sozinha, né, de uma série, tem uma assistente administrativa, mas seria eu fazendo toda a parte também, contábil, administrativa, era tudo, e ainda era MEI, né. Então, eu estava meio que sozinha mesmo no barco. E aí, eu fui fazendo aos pouquinhos. Então, fazia no tempo que era, no meu tempo, mas fazia. E aí, fui começando a entender esse idioma novo. E hoje em dia, eu sei que eu tenho um domínio muito grande. E ao mesmo tempo, também, coisas que eu não fazia. Por exemplo, controlar o financeiro. Imagina, não tinha esse controle, nem o meu próprio. E aí, hoje em dia, não passa uma vírgula. Adoro. Eu não sentava errado lá. Adoro. Eu puxo. Eu puxo a orelha, eu falo, não, está errado, está no dia errado, não entrou nesse dia, entrou no outro. Muito bom. Muito bom. Muito legal. Muito legal. Quer dizer, você foi entendendo, né. Foi ali, no teu passinho ali, porque você era uma empresa pequena, então, você foi entendendo. Bacana. E daí, você foi conseguindo mais alunos. Como é que foi esse processo de crescimento ali no início? Foi a questão de focar muito na parte de vendas, de script, de marketing mesmo, porque não fazia nada disso. E uma coisa que a gente descobriu, né, conversando até com a Poli, que é minha consultora, é que eu não era conhecida no bairro. Então, assim, eu sou um estabelecimento físico, então. Nem o pessoal da rua não sabia que tinha uma escola de balé, porque a gente fica numa sobreloja. Então, nem o pessoal da rua sabia que existia uma escola de balé ali. Então, eu falei, bom, já está errado, já começou errado nessa parte, né. Então, vamos fazer se tornar conhecida. E aí, agora, a gente foi trabalhando essa parte de marketing e de vendas, de ter um script para poder estruturar, porque eu fazia da minha cabeça na hora que vinha. E, assim, por eu ter essa coisa de ser relacional e eu ser uma pessoa que acaba cativando pela conversa, mas aí o processo de venda ficava extenso demais. Eu gastava um tempo enorme para conseguir fechar o momento. E não se ser a muita pessoa culpada. Exatamente, né. Então, e aí eu não conseguia replicar aquilo, né. Não tinha como. Então, foi... Esse foi o primeiro... Os primeiros passos, assim. Então, a gente saiu de sete alunos que eu comecei em 2000 e... No comecinho de 2022, que a gente estava com sete alunos, que eram sete alunos que já vinham comigo, né, que já estavam de um tempo. Então, não era que foi aluno novo que chegou. E agora, de lá para cá, agora a gente está com 32 desses aí, todos novos que entraram. Já teve rotativo, né. Já teve outros que entraram, acabaram saindo, mas hoje, fixo lá, são 32. Legal. Então, você saiu de sete para 32 alunos, só que a tua escola é, barra, era, muito, 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 muito específica. Muito. O que dificulta um pouco até conseguir professor. Sim. E se você não consegue professor, você é que tem que dar aula. Se você tem que dar aula, você não está cuidando da empresa, logo que você não está crescendo. Então, vira um ciclo vicioso ali. Então, uma coisa que a gente sempre fala é a complexidade é inimiga da execução. Conta o que foi a tua escola até aqui. Bom, a gente tem um... A minha criação da escola foi idealizando que fosse o balé, que fosse não só ter o balé, mas trabalhar com o bilingue junto. Eu dei aula em algumas escolas que eram bilingues, acabei criando um próprio programa. Então, você deu aula numa escola bilingue que você entrou com o balé. Com o balé, exatamente. Exatamente. Não deu aula numa escola bilingue de balé? Não, não, não. É. Era essa empresa? Era uma escola de educação básica que era bilingue. Que tem um monte por aí. Que tem um monte. E aí, eu entrei dando aula de balé lá. E aí, eu falei assim, gente, por que não colocar o inglês junto nas aulas? E as donas, na época, acharam o máximo e eu acabei construindo um programa. E aí, quando eu abri a minha escola, eu falei assim, nada mais justo do que eu trazer uma coisa que eu criei para dentro da minha escola e fazer uma coisa diferente, porque não tem no mercado. E aí, só que aí agora, aí cria-se uma especificidade muito grande, porque aí fica a barreira de contratar pessoas para estarem ali. Porque eu falo o inglês fluente, eu falo francês, a ideia era ter também o bilingue em francês, mas aí já é mais específico ainda, porque para alguém falar em francês é mais difícil ainda. e então cria-se essa barreira da questão de ter um professor ali que seja formado em balé clássico e ainda fale o inglês, né? Tem uma frase que a gente fala muito lá, que é uma empresa extraordinária não é feita de pessoas extraordinárias, mas feita de pessoas comuns fazendo um trabalho extraordinário. Você estava precisando de uma pessoa extraordinária. Sim. Uma pessoa formada em balé clássico que falasse inglês. Difícil quando ela está. E aí, se é difícil contratar, quem que vai ser a professora? Você. Não tem muito o que conversar. É isso, né? Se a proposta do negócio é essa, a professora que tem lá é você e você não consegue contratar mais gente, é você que vai dar aula. Só que você não cuida do negócio. Complexidade inimiga da execução. Quanto mais complexo o negócio, pior vai ser a execução dele. Mais difícil vai ser a execução dele, na verdade. E ali, come o meu tempo ali, porque assim, por mais que eu até... Daria até para crescer muito mais em quantidade de alunos nas turmas que eu já tenho hoje. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que, às vezes, as famílias procuram em horários diferentes. E aí, eu não posso matar todos os meus horários e não cuidar do negócio, né? Então, eu breco alguns horários na agenda para ter as aulas que eu dou. Mas outros horários eu não posso, porque eu preciso trabalhar no administrativo. Preciso ver a parte financeira, a parte de marketing, enfim. Preciso estar ali olhando a parte estratégica, mesmo se está rolando, se não está. Essa gestora, né? Tá bom. E você está começando a abrir turmas que não são bilíngues. Isso. Aí, agora, a decisão foi de realmente tirar essa... De ser tão específico... É uma trava, né? É a trava mesmo. E agora, abrir como balé clássico, né? A ideia ainda é manter o foco no balé clássico, mas não... E tem público. Tem, tem. Balé clássico tem público. Tem, sim. Tem público, tem. E a gente trabalha com foco nas crianças, né? No balé infantil. Então, isso é um público bem mais forte para o balé. Dificilmente as mães vão procurar para um jazz ou alguma outra dança quando é criança muito pequena, né? Criança, ela sonha em ser bailarina. É. Porque é roupinha, né? É, o cabelinho. É, o cabelinho. Mas, tirando essa parte do bilíngue, então, oferecer outras aulas, né? Outras turmas que não sejam com o bilíngue. E, aos poucos, expandindo nesse outro formato também, né? Ter as duas possibilidades. E nesse período que você... Nesses dois anos que você está lá no Outlier, como é que você mudou? Você. Você é a empresária. Ai, acho que foi... A mudança é grande, assim. Eu vejo dessa coisa de entender o idioma novo, né? Isso aí facilitou muito de crescer e também de ter a mentalidade de mudar. E olhar e falar, não é o meu sonho. A minha escola, ela é o que eu vou usar, a ferramenta que eu vou usar para construir os sonhos que eu quiser. Então, essa mentalidade, assim, foi uma chavinha que mudou ali. Mas, repete isso. Porque quem está ouvindo a gente, a gente fala isso lá, mas quem está ouvindo talvez não tenha entendido. Eu acho que merece botar um highlight aí. É que a nossa empresa, ela não é o nosso sonho. Ela não pode ser o nosso sonho. Ela tem que ser a ferramenta, o meio pelo qual a gente vai atingir os nossos sonhos. A gente vai conquistar os nossos objetivos. Isso aí. Ela tem que ser uma empresa que você gosta de trabalhar, que é legal. Mas, se for o teu sonho, você vai pagar qualquer preço por ela, inclusive ter prejuízo, ter problemas, e você vai continuar lá e vai estar cego, né? Porque aquilo é o sonho. Não. Tem que usar o racional e não o emocional. A empresa tem que ver os números, tem que ver o que vale a pena fazer, o que não vale a pena fazer, porque o sonho é o que vem depois da empresa. Não é a empresa. Isso não quer dizer, com o risco de ser mal interpretado, tem que botar o descrevo. Isso não quer dizer que você tenha que criar um negócio que você odeia, que você não gosta só para ganhar dinheiro. Não, não é isso. Mas, você tem que dosar emoção e razão ali numa medida muito perigosa ali. Você tem que saber exatamente onde você coloca a tua razão e onde você coloca a sua emoção. Porque senão a empresa vira um sonho e aí se vira um sonho, cara. Qualquer preço vale para cumprir o teu sonho. Inclusive, fica perdendo dinheiro durante décadas, como a gente vê por aí. E você, o perigo disso foi que você é bailarina, dá aula de balé, faz balé desde criança. É muito fácil confundir a tua empresa com o teu sonho. Muito fácil. É rápido, não é isso? É isso. É um limite assim, a linha do limite ali é muito próxima. Para confundir, é dois minutos. Porque é uma coisa que eu gosto, que eu tenho prazer imenso de fazer. E minha mãe fala que eu comecei a dançar com a primeira vez que eu dancei ela com o liquidificador. Ela ligou o liquidificador e eu comecei a dançar. Então, é uma coisa que eu gosto mesmo desde bebê. Então... Você tem uma inteligência corporal, aquela ex-oito inteligência, sei lá. É uma inteligência do corpo, né? Que legal. É isso aí, cara. Você está cumprindo exatamente o teu propósito, né? A tua empresa, ela representa o teu propósito. Legal. Quais mudanças, então? Essa foi uma. Essa foi uma do Mindset. É questão de controle financeiro. Então, hoje eu sei o que entra e o que sai. Eu tenho plena consciência, eu consigo tomar decisões pensando nisso. Então, eu acho que a parte estratégica, eu acho que eu... Tem muita clareza agora. Que coisa linda. É. Assim, eu sinto orgulho disso, porque eu não conseguia, não tinha controle nenhum. E assim, mesmo com a família, né? Minha mãe sempre falando dessa questão de controle, porque a gente teve, quando eu era pequena, teve grandes problemas financeiros em alguns momentos, em várias épocas diferentes, e depois que ela aprendeu a controlar, ela sempre falava, controla cada centavo. E quando eu era adolescente, eu olhava aquilo, eu achava um absurdo, achava horrível, eu tinha vergonha, né? Porque às vezes eu ia comprar um negócio, e aí as amigas falaram, nossa, mas vai controlar até os centavos. Aí eu começava a não querer controlar, e aí isso ficou, né? E aí foi ficando, foi ficando, e quando chegou agora, eu falei, não, agora tem uma empresa, gente, não dá, se eu não controlar isso, quem vai controlar? Quem vai controlar, exatamente. É famoso, agora eu entendo a minha mãe. É, é, foi. Eu não entendi a minha mãe. Que é uma boa coisa, que às vezes eu falo pra ele, se você não for cuidar do seu dinheiro, quem vai cuidar? É verdade. O banco. Pois é, comer todo, é, comer todo o seu dinheiro, né? Segundo os interesses. Exatamente. Então, essa parte do financeiro, assim, eu acho que foi uma mudança grande, de conseguir ver o crescimento também, né? De olhar e falar, ah, agora eu tô tendo lucro, né? Porque antes, não sabia se eu tava tendo lucro, se eu não tava. O quanto que eu aportava de dinheiro na empresa, pra ela, pra fazer ela crescer, não tinha ideia nenhuma. É, você, mais do que quinto, duplicou a quantidade de alunos, e aumentou o ticket médio também. Sim. Ele saiu de quanto pra quanto? De, de dois ali, dois e pouquinho, hoje tá chegando em... O ticket médio. Ah, o ticket médio, tava, ah, no começo era duzentos, duzentos, é, duzentos e oito, uma coisa assim, era bem baixo, e agora já tô chegando em quatrocentos, tá? Então, você quintuplicou a quantidade de alunos, e você duplicou o ticket médio. Muito bom. Você chegou a refazer a precificação ou não? Eu fiz o cálculo de precificação, mas, por incrível que pareça, tava, tava ok. É. Assim, eu nunca fiz comparando com os concorrentes, isso é uma coisa que eu aprendi também em casa, e eu não fazia essa questão de precificar, olhando o concorrente e fazer, não, eu sempre fiz a conta, mas eu não tinha noção se a minha conta tava certa, né? Tá bom. É, e aí agora, agora eu tenho plena certeza que, que agora tá certa. Legal, isso aí. É, por um acaso tava certa, né? por um acaso, exatamente, não era, não é porque tinha, eu tinha feito exatamente todos os cálculos, sabia, não, eu fiz mais ou menos ali o que que eu tinha de noção, mas não sabia no começo. E aí, logicamente, a gente olha os concorrentes pra ver, mas não me baseava neles pra colocar o meu preço. Certo. Eu vejo aqui também, de acordo com a sua história, um momento de virada agora, onde você tá mexendo no seu modelo de negócio, que é uma coisa que a gente sempre fala, né? O seu modelo de negócio, inicialmente, era balé clássico, bilingue, e agora você já entendeu que se você continuar só com balé clássico, bilingue, talvez você limite o crescimento da sua empresa. Então, você vai ajustar o seu modelo de negócio pra poder ter um novo, um novo disparo, uma nova alavancagem dentro do próprio negócio. E uma outra coisa, você foi na imersão em tupês com a sua mãe, qual foi a imersão? Eu fui, na verdade, eu fui em dois mil, já é fevereiro de dois mil e dezenove. Tá, mas saí lá atrás, mas agora, você foi agora. Ah, não, 2022, eu acho. Foi, não, foi, foi, não, foi na imersão que ela foi comigo, ela foi no, não, ela foi numa imersão em dois mil e dezenove, em julho de dois mil e dezenove, ela foi na outra imersão. Vocês não vieram falar comigo daquela vez? Não, ah, dessa vez que a gente foi, foi no maestria, foi no último maestria do Legacy. tá bom, porque você foi Legacy. No maestria do ano passado, que eu dei em dezembro. foi. Você foi Legacy. Uhum. Então, você entrou no Legacy lá em 2019. Entrei em 2019. Eu não lembrava disso. Eu comecei a entender ali o idioma, fazendo Legacy, mas assim, ainda era difícil pra mim, porque eu não, eu não pegava e fazia firmemente, porque não tinha aula todo dia, eu não tava lá, né, dentro da minha empresa pra olhar aquilo, então eu olhava quando dava. Mas aí, por isso que agora... Deixa eu até explicar. O Legacy foi um programa que a gente teve de 2017 até 2022, Encerrou em dezembro. Encerrou em 2022. É isso daí. E, enquanto isso, a gente tava com o Outlier também, a partir de 2020, né? Então, teve um tempo ali que os dois foram concomitantes. E o Legacy era um programa que tinha cinco treinamentos que a pessoa comprava o pacote, que era um de vendas, um comportamental, um de finanças, um de gestão e um de como construir autoridade com o seu nome. Então, esse era o Legacy. Eram cinco treinamentos que aconteciam ao longo do ano. E um deles era uma estria financeira, que é esse aí que a Cris tá falando. Então, vocês foram numa estria financeira. Isso foi em 2022, então. Antes de você assumir completamente a empresa. Sim. Entendi. Porque eu lembro que vocês vieram falar comigo. Eu tenho uma memória re-inense. Eu sei. É meio bizarro. Eu lembro de vocês vindo falar comigo. A sua mãe que veio falar comigo, na verdade. Você tava atrás. E aí você veio. Aí a sua mãe agradeceu e tudo, falou alguma coisa e falou. Eu não lembro o que ela falou. Ela falou alguma coisa do tipo, ela é muito tímida. Ou ela... Você não imagina o quanto ela é tímida e ela não quer falar com você. Não queria vir falar alguma coisa assim. Foi isso. Exatamente. Você não imagina o quanto ela é tímida e ela não quer falar com você. Eu falei, não. Cris, não. Cris, eu lembro de você. Ela, não. Vem aqui, vem aqui. Legal. Lembrando disso e olhando pra você agora, eu vou falar a mesma coisa que eu falei quando a Anne sentou aqui. Cara, que mudança. que mudança. Brutal. Por isso que eu perguntei a questão de o que mudou aí dentro. Porque não é a respeito da empresa. Nunca é a respeito da empresa. É a respeito do empresário. Porque se o empresário consegue tomar as decisões certas porque a mente dele está pensando com clareza, porque ele tem as crenças corretas, ele está forte, ele entendeu o que é a liderança. Cara, ele vai tomar. A empresa vai crescer. O problema não é ah, o modelo está errado e tal. Não, não. É o empresário. Porque é o empresário que decide o modelo, é o empresário que decide se ele vai gastar dinheiro em tal lugar ou outro lugar. Numa pequena empresa, o empresário é 90% das decisões da empresa. Às vezes tem lá um funcionário que fala ah, mas será aqui e tal. Mas cara, numa grande empresa, o CEO da empresa não é 90% das decisões da empresa. Porque tem conselho, tem um monte de coisa. Cara, numa pequena empresa, o empresário fala, todo mundo fala, amém e faz. Então, a mudança que você teve como pessoa reflete nitidamente na mudança que a tua empresa está tendo. E a mudança que você está tendo como empresária. Eu lembro dessa cena lá atrás. E daí, vendo você aqui, sentado e falando com a segurança, eu adoro liderar pessoas. Por isso que eu perguntei a questão do porquê que você acha que você saiu de professor ou de aluna, né, para professor ou para coordenador e ficou tanto tempo assim e cabeça de dono. Porque está aí dentro. Já estava aí dentro. A questão é que talvez as outras pessoas acreditem mais em você do que você mesmo. Pelo menos acreditavam. É, isso era mesmo. Hoje em dia, assim, ainda tem as dúvidas, né? A gente não muda completamente assim de uma vez. Mas eu acho que essa questão de me sentir mais segura como empresária e olhar a maturidade, né? É uma diferença, isso eu percebi. assim, que teve uma mudança grande e apesar de dar timidez ainda, eu falo, né? O palco, para mim, é ok. Mas, mesmo estando no palco, eu tenho uma timidez. O balé foi muito bom para mim nessa questão, né? De sair, de tirar um pouco a timidez que eu tinha, porque eu tinha muito mais. Mas hoje, eu vejo o quanto eu amadureci e como empresária e aí eu tenho essa... Fica mais fácil de falar e eu não fico... Antes, eu tinha muito receio de falar e não sabia se eu estava falando certo ou se eu não estava. Então, isso me podava um pouco. Hoje em dia, a segurança está maior. Legal. E é justamente essa segurança que vai fazer você ser uma líder melhor. Sim. Porque é muito difícil você ser líder se você não tem segurança. Porque o time não sente segurança em você. Então, o time fala, cara, mas será que ela tem certeza do que ela está falando? A liderança fica meio claudicante, né? Fica meio ali, fica meio difícil. E a segurança que o empresário constrói para ele, primeiro, é a autoliderança para depois liderar os outros. Sim. Essa mudança, ela tem que acontecer. Senão, fica difícil liderar outras pessoas. você não cria time e aí o time não performa, e tal, etc. Uma coisa que eu, desses dois anos para cá, que eu percebi que eu gosto dessa parte do backstage, sempre gostei, na verdade, ali do backstage, do palco mesmo em si, do balé clássico, mas eu percebi que eu gosto do backstage da empresa. Então, eu gosto de estar nessa parte estratégica, de administração. Nossa, mudou muito, assim. Eu não tinha noção do quanto eu gosto dessa parte de gestão de pessoas. Eu já tinha uma noçãozinha, mas eu já sabia que eu gostava de liderar pessoas, mas eu não tinha a ideia do quanto essa parte de estar atrás, não só dando aula, quanto é prazeroso também. Dar aula é liderar pessoas, né? É. Dar aula é liderar. O professor é um líder, na sala de aulas é o líder. Se ele não for um líder, ele não consegue dominar o time. E com as crianças de três anos, então é impossível. É verdade. Três anos. Três anos. Três anos. Muito bom. Muito bom, Pris. Muito legal. Muito legal. Muito feliz de ter visto, ter testemunhado a tua evolução como pessoa, como empresária, mas principalmente a questão da segurança. Já tá. Você tá gravando um podcast que vai aparecer no Brasil inteiro. Pois é. Talvez no mundo. Daqui a dez anos as pessoas vão achar esse podcast e vão falar nossa, sabe aquela escola gigante que tem aqui? Olha o que eu descobri aqui no YouTube. Amei. Olha isso, gente. É aquela dona daquela escola gigante que tem aqui e tal. Que leva o pessoal pra Londres lá. Eu não sou isso. Eu sou eu mesmo. Cara, imagina isso. É isso aí. Vai chegar lá. Não tem nenhuma dúvida que você vai chegar lá. Zero dúvidas. É só assumir o papel. É só puxar o papel, segurar nele, falar, cara, esse papel é meu. É isso. Acabou. Só precisa disso, não é verdade? Muito bom. Só precisa disso. Tem coisa que tem pra você ter mais fé. Acho que você falou isso hoje, né? E fé. Fé. Isso aí. Porque as ferramentas você já tem aí dentro. É a fé em mim mesma, né? É a verdade também, né? Porque a insegurança, quando bate, a gente tem que falar, não, opa, não faz parte. Vamos lá que vai dar certo. E já tá funcionando. Sim. Se você tivesse tomado essa decisão que você tomou agora esse ano, há dois anos atrás, sua empresa já seria outra. Com certeza. É isso aí. Muito bom. Tô feliz. Se você tivesse que deixar um recado, uma dica pra audiência, qual seria? Primeira coisa é que eu sou uma apaixonada por estudar, então eu acho que as pessoas precisam, quando elas estão pra abrir, estão abrindo uma empresa, estuda a parte empresarial que a gente não aprende na escola, né? Então, vai atrás disso, porque a parte operacional, a parte de fazer ali, a gente sabe fazer. Se você vai abrir uma empresa dentro de algo que você já é especialista, já é técnico, isso aí tá fácil. Agora, é importante estudar, eu acho que sempre estudar. e é essa questão do que a gente falou, de acreditar em si e focar na parte também de estratégias, não só focar em si, mas pensar na parte estratégica do negócio, criar a sua mentalidade empreendedora e ser forte nessa mentalidade empreendedora, porque vai ter dias que não vai ser fácil, mas a gente levanta e vamos, continua, porque é um dia de cada vez, né? A gente tem que viver um dia de cada vez e viver a vida de empresário é cada dia uma batalha diferente, mas é prazeroso, porque toda vez que a gente passa por aquele obstáculo, a gente fala, poxa, nossa, já aprendi agora com isso, na próxima vamos fazer diferente e vamos continuar. Muito bom. Então, é um passinho de cada vez, mas... O que quer dizer essa árvore? por sinal que você falou da Anne, é da Anne essa coisa, é a árvore da vida, né? Quem tá ouvindo aqui não tá entendendo nada, mas tem um broche de árvore, é broche isso? É, é um pingente, 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 pingente de uma árvore, é da Anne. É a árvore da vida. Ah, olha só, e o que quer dizer isso? A árvore, ela traz essa questão de ter a segurança, né, das raízes seguras, mas também que frutifica, que floresce, dá bons frutos. Entendi. Você criar raízes, ter as raízes, mas também ter a parte livre, que são os frutos, né, as folhas. Muito legal, muito bacana. Tava olhando pra árvore, tava vendo que tinha alguma coisa aí. Muito bom. É isso. É isso. Muito obrigada, viu, Cris? A gente tá super feliz de você ter aceito, ter vindo. Eu que agradeço o convite, fiquei muito honrada. Primeiro, fiquei meio ansiosa, assim, falando, ai, meu Deus do céu, mas deu tudo certo. Bate papo. Tem que ser divertido. Tem. Qual será o título desse podcast? Oi, que difícil. Hoje eu tô... Minha inspiração hoje tá em baixa, viu? Mas, olha, eu pensaria alguma coisa sobre a transformação pessoal para ser empresário. Isso é importante, de fato. Vamos colocar... Deixa eu pensar. Eu acho que é nessa linha. A transformação... A transformação pessoal para ser um empresário. É, pode ser. Eu acho que é nessa linha mesmo. É, porque poderia ser transformação de seletista, de CLT para empresário, mas acho que é um pouco mais profundo que isso. Porque teve uma transformação de mindset muito grande para você poder se assumir enquanto empresária. Sim. É isso aí. Acho que é isso mesmo. A transformação pessoal para ser uma empresária. Mas tem um adendo. Eu não era seletista. Não era seletista. É, você é professora em escola, né? É, contrato PJ. Orista, né? É, orista. Ganha por hora. É isso aí. Orista. Nem tem parteira assinada. A transformação pessoal para ser uma empresária. É isso. É isso, né? Muito bom. É isso. Então é isso. Muito bom, Cris. Muito obrigado por você ter aceito aqui o nosso convite. E parabéns pela jornada. E eu tenho certeza que é uma jornada de muitos aprendizados para você mesma, olhando para trás e falando, ok, onde que a partir de agora eu vou ser diferente? Né? O que que eu tenho que destravar aqui para crescer? E agora você vai crescer. Não tenho nenhuma dúvida disso. Muito bom. Parabéns. Obrigada. É isso. É isso. Então chegamos aqui ao final de mais um episódio do nosso podcast. Nos vemos no próximo episódio. Um grande abraço e tchau, tchau. Tchau.